Um idoso identificado como Alfredo Pereira de Souza, de 63 anos, foi atropelado por um motociclista por volta às 21h20min de terça-feira, dia 20, na rua Rondônia, próximo ao cruzamento da rua Florianópolis, no bairro Centenário, em Rolim de Moura. No momento do acidente, chovia bastante, sendo que o motociclista não percebeu que o idoso estava andando em zigue-zague na rua e acabou atingindo o mesmo. Quem em seguida acionou o socorro e permaneceu no local. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionar e socorreu o idoso ao hospital. Felizmente, o mesmo apresentava apenas algumas escoriações pelo corpo, além de exalar forte odor de álcool. A polícia militar também foi acionada e compareceu ao local, onde, após os trabalhos de praxe, liberou o veículo ao respectivo responsável.